MÚSICA Lembrando aí para você da matilha que é fortalecer o cachorro aqui, irmão. Primeiro link na descrição, baixe o aplicativo do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Mais de 200 milhões de downloads. iOS ou Android? Papai, tanto faz. Baixe aí, primeiro link. Tamo junto, matilha. Vamos para o vídeo. E aí, galera, RVG e Rafa na área. Tudo bem com vocês? Comigo que tá tudo bem? Salve, salve, meus manos. Primeira coisa, Cachua, fortalece esse vídeo, deixa likezera e vambora. Rafa, 12 horas para o PES ainda? Como assim, MyClub? É isso, galera. Para a galera não estar ligado, na Ásia já saiu as primeiras gameplays. A galera já está jogando. Tem informações importantes sobre o MyClub que eu quero passar aqui nesse vídeo para você iniciar bem o nosso PES Season Update 21. Gameplay, essas paradas, eu só vou dar minha opinião quando eu jogar, tá, manos? Dá para ver algumas diferenças, não sei o quê, outras coisas continuam. Pô, muita falta ainda, o juiz meio retardado. Vamos dar opinião quando a gente tiver com o joguinho na mão e a gente puder ter certeza. Vamos embora lá? Vamos embora para as informações do PES 21 MyClubizada. Tá aí, galera. Essa é a aparência inicial do MyClub. Não mudou praticamente nada. A gente tem a principal aqui, que tem o elenco, que tem os jogadores, que tem o treino e tudo mais. A vida do lado tá em chinês, tá? Mas pela ordem que tá as paradas ali, não mudou nada. Vamos a algumas observações importantes. Aqui é a caixa de entrada. Aqui, ó. A caixa de entrada é onde a gente vai ganhar os bônus, tá, galera? Então, quando você abrir seu jogo, que você tem seus bônus, todos vão aparecer aqui na caixa de entrada. Aqui são as conquistas, as moedas que você ganha por estar fazendo alguns desafios. Isso aqui eu vou fazer um vídeo inicial para vocês, porque isso aqui já dá, se eu não me engano, dá mil moedas só de você fazer os desafios do MyClub, tá? Lembrando que é praticamente a mesma essência de sempre, fechou? Vou estar deixando aí na descrição o link do nosso amigo Cachoro de olhinho puxado, porque ele tá fazendo aí os conteúdos, né? E vai acessar aqui, galera, a caixa de entrada. Aquela parada que eu falei para vocês dos bônus. Tá aí, ó. Primeira coisa, as conquistas, tá? Que eu falei para vocês que dão moeda, que é importante para você que vai iniciar o MyClub com essas moedas, dessas conquistas. E ele vai acessar a caixa de entrada agora, onde tem os bônus. Seguinte bônus, cinco jogadores Iconic Moments. Aqui, Iconic Moments. E vamos dar uma olhadinha por quê. Iconic Moments não vai ter a chance de tirar repetido. Então, velho, dá hora demais. E três jogadores Future Players. Que são os jogadores dos partners, né? Jogador da Juve, jogador do Barça, do Arsenal. Então, vai ter isso. E, mano, esse cara aqui já tem, mano, vocês vão ver. Vai ter isso aqui, ó. Opa, não dá um gol, não, pô. Sevo popozinho sujo para o cara, velho. O filho da mãe, cara, já vou dar spoiler. O filho da mãe me tirou, de uma vez, Alba e CR7 para iniciar. Aqui, a parte do menu, né? Ele está só dando uma navegada pelo menu. E aqui, a parte dos bônus. Fechou? Como vocês podem ver, ele começa com 15 jogadores aqui no elenco para tirar do Future Players. Ou seja, são 15 jogadores. A probabilidade de tirar CR7, ou Messi, ou Alba, ou outros jogadores aqui é grande. Ele vai dar uma acessadinha aqui. Vou adiantar aqui um pouquinho para vocês verem os jogadores. Ó, começa aqui com Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Alba Meyang, Dybala, Piquet, Guinabry, Lacazette, Bruno Fernandes. Deixa eu ver se não passou ninguém aqui. Passou o De Jong, De Jong e Kimmich. De Jong e Kimmich, Bruno Fernandes, o Guinabry eu já tinha mostrado também. Aí vem Delight, Xhaka, Magiri, tá vendo? Tem o Rashford também ali, ó, que eu acabei pulando. Olha lá, Rashford, bola preta, viu, manos? Finalmente aí a Konami colocando um over que presta no Rashford. E Rashford de ponta esquerda. Ponta esquerda, não está de centroavante. Rashford, garotão Rashford, 89, legal. Lembrando que o Rashford aí já está mais do que, é, cara, praticamente o cara do United, né? Então tá aí, esses são os Future Players. Comenta aí o que vocês acharam, fechou? Bora lá, acho que dos Future Players, ok. Vou mostrar, tem uma nova animação de Pack Open, tá? Konami, alguma coisinha já mudou? Então, animação de Pack Open, vou mostrar para vocês aí. E essa é uma das novas animações aí do Pack, né? Tem nova animação assim, galera. O jogador aí faz uma parada diferente e tudo mais. Pode ser que seja padrão, porque você vai ver aí. Cara, ele tirou num Pack, ele tirou o Xhaka. Aí ele conseguiu comemorando ali, né? Porque o Alba, ó, Alba deu aquela dominada de futebol e da hora, né, manos? Alba, meio ang, o cara já iniciou bem pra caramba. Mas o popozinho sujo is real, mano. Por quê? Logo em seguida ele faz outro Pack, ele vem aqui. Ah não, isso aqui agora ele dá ruim, né? Porque ele tira o Xhaka. Ele tira o Xhaka. Agora sim, o fela da mãe tira quem agora, mano? Vai pra onde? Vai pra Itália, papai. O cara já começou com o Papai Cris. Lembrando que tem o Papai Cris na versão Iconic Moment. Pra galera que comprou, né? Mas tá aí, mano. Olha lá. Papai Cris. Animação de chute. É o mesmo domínio que ele tá também com o Alba lá naquela hora. Aí bate o balãozinho. Papai Cris, mano. Papai Cris. Começou, começou mais ou menos bem nosso querido Xhina aí, né, pai? Tamo junto aí, galera da Xhina. E depois ele vai rodar os Iconic Moments. Vamos dar uma olhadinha aí nos Iconic Moments agora. Iconic Moments na tela. Vocês já estão ligados, né? Tem as informações aí no vídeo sobre todos os Iconic Moments e tudo mais. Ele tem 16 Iconic Moments na caixa dele. E como eu falei pra vocês, vocês vão ver que ele vai rodar uma vez. E depois que ele roda uma vez, o jogador fica ilegível pra rodar de novo. Ou seja, não tem como. Essa é a nova animação dos Iconic Moments. Aleluia, né, Konami? Aleluia. Você viu, só mudou, só deu uma mudadinha ali. Colocou a cor da cartinha meia vermelha, meia rosinha também do Iconic Moments. E começa aí com quem que é? Ah, com o Fernando Torres. Pô, o Fernando Torres e Iconic Moments, a galera tá ligada. É bravo. E a nova animação aí, né, mano? Tipo assim, é isso aí, pô. Animação meio a rapper, tá ligado? O dedo dele, tá meio estranho, né, mano? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui ficou meio esquisita, né, velho? Mas da hora. Você vê que pega o detalhe da tatu aqui no braço. Eu curti. Eu gostei. Comenta aí o que vocês acharam. Tá lá. Ele tá usando o uniforme do London, do Chelsea, né, genérico. Mais uma animaçãozinha. Lembrando aí que quando você ganha o bônus lá, se você conseguiu jogadores Legends Iconic, você ganha cinco, no máximo, Iconic Moments. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês. Aí agora ele vai tirar o Filipe Inzag, que a galera fala que parece bastante comigo. Vamos tirar o replay aí. Vamos tirar a dúvida. Coloca bem a minha imagilada assim. E faz assim. Caraca, igualzinho. Igualzinho. Beleza, galera. Beleza. Vambora. Isso aí, isso aí é piada. Piada interna do canal. Não conhece o canal, Catiouro? Pô, Catiouro. Clica, ó. Clique em se inscrever. Seja bem-vindo à Matilha. Catuca o sininho. E vambora. Papai, que PES 21 nós vamos detonar, irmãos. Hoje tem live, tá? No canal. Galera, não tem como. Meia-noite libera pra galera da versão digital. Pra quem tem mídia física, o servidor vai estar disponível a partir das sete da noite. Sete da noite de hoje, dia 14, já vai estar disponível o servidor aí pra você que tá com a versão física. Fechou? Pra quem é do online, pra quem comprou a versão online, só a meia-noite o jogo vai ser liberado. Tá bom? Vamos dar mais uma olhadinha aqui, mais um packzinho. Vamos ver aí. Esse agora eu não sei, cara. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver o que é que o popozinho sujo... Mano, ele tá com o popozinho sujo, irmão. Pô, já tirou o Alba e CR7. Eu vim naquele Super Future. Vierrão. Meu amigo. Olha lá. Até saiu da cadeira, papai. Tirou o Vierrão, galera. Mano, esse... Porra. Porra. Ô, Chininho. Ô, ô. Ô, China. Dog China. Porra, hein, mano? Porra, mano. Olha lá. Pô, tá com esse popozinho larga aí, irmão. Famoso popozinho sujo. 3,16. Aí tem mais duas rodadas. Bora ver. Deixa eu mostrar. Ele não tá mostrando, velho. É porque eu queria ver a cena que... Que mostra a cartinha que ele já tirou. Que a cartinha fica escura. Iniesta começou bem na meiuca, né, manos? Começou bem na meiuca. Lá. Lembrando que o bônus pode não cair hoje, tá? Pode cair depois que o servidor ligar. Então, que... Desculpa. Depois que o servidor atualizar. Então, o bônus, por exemplo. Eu não vi se ele recebeu o bônus de compra. Porque ele não recebeu o bônus de compra. O que é o bônus de compra, galera? É o bônus que você adquire comprando a versão, ok? Eu não vi lá que se ele ganhou. Porque ele não fez, né? O bônus lá do Iconic Messi, Ronaldo. Tá ligado? Bora ver aqui. É a última rodadinha dele. Vambora lá. Vou colocar aqui na animação já. Foi, mano. Foi. O último. Ele tá falando ali que é o quinto. Cinco assim. Em chinês é assim, ó. Cinco. Em chinês, galera. Pra quem não manja muito chinês. Ele fez assim. Cinco. É o quinto. É, mano. Eu estudei chinês também. É o Becker. É o Beckerão. Caraca. Começou bem na Meiuca, hein, mano. Vieira Inieste Becker. Alô, Fernando Santos. Tirou o Becker, mano. Ficou feliz. Ficou feliz. Ele gostou a vida do Becker. Caraca, hein, mano. Porra. Pô, quero ter essa sorte, hein, mano. Vai ter pequisada, mano. A mais vizinha. Ó, segue aqui, mano. Se você não tem Twitter, segue no Twitter. RVG Rafa 1. Mudei a arroba do Twitter aqui. Pra ficar mais fácil pra galera. Então, RVG Rafa 1. Segue lá no Twitter pra você não perder nada. Tá lá. Já chamou até a filhinha, né, mano. Sempre, né, velho. Pra dar bom, tem que ter a filha fazendo pack opens. E deixa eu ver se só foi isso mesmo. Se tiver alguma informação a mais, eu vou trazer aqui pra vocês. Tamo junto. Lembrando, ó. Coisa meio chata, né, manos. A parada de gerenciamento de time, bônus de adaptação, continua vindo com pack open. Tá legal, galera? Eu queria muito que a Konami colocasse uma lojinha pra vender esses itens. Mas ok. Vambora. Não tem. Continuou na mesma. Fechou? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se eu consigo trazer mais alguma info pra vocês. Ah, e tá... Ah, não. E que vier as recompensas da moedinha ali. Bora. Aqui, manos, ele montando o time dele, né, legal, a cor da carta que você pode ver, por exemplo, é dos jogadores Future Players, né, o Alba, o Ronaldo, se você for reparar aqui, ó, eles têm a cor da cartinha diferente. É como se fosse a cartinha Purs of the Week, mas não é, tá, manos? Não é. Lembrando que isso aqui é level 1, tá bom, galera? Level 1. Então, nossa, esse Fernando Torres aí vai ficar gigantesco, hein, mano? Gigantesco. Então, ele vai montando o time aqui. Eu tô vendo que ele já tirou um pepe ali. Padrão, tá, galera? Não mudou nada aqui em questão de formação. Continua a mesma coisa, tá bom? Aqui, as conquistas que eu tô falando pra vocês das moedinhas. Vai sair um vídeo especial sobre isso aqui no canal. Vai sair muito vídeo. Eu vou tentar destrinchar ao máximo aí pra trazer informações. Não precisa de agoniar, de já querer jogar logo no primeiro dia, jogar muito. Vai com calma, vai com calma. Aproveita o início do MyClub. É muito importante, tá, você aproveitar esse início. Aqui, dá uma rodadinha pelo menu. Aqui, os jogadores que a gente compra por GP, tá? Já vai dar uma rodadinha aqui no GP? Não, não vai dar. Aqui, os jogadores por empréstimo, que sempre tem no início. E é bom, sim, você poder ver algum jogador, por exemplo, Alan, meio campo, bugadinho. Tá faltando meio campo? Contrata por empréstimo, mano. Tá ok? Até porque um dos desafios pra você ganhar a moedinha grátis é você contratar um jogador por empréstimo. O Alanzinho aqui mesmo dá pra contratar por empréstimo. É um bom jogador pra você ter no seu time logo de início. Se você não tiver tão bem de meio campo, né? Lembrando aí que a gente já vai começar com um time bem forte, né, mano? Bem forte. Olha, ele acabou contratando o... Pô, mano! Esse aqui não é um safado lá que... Pô, mano! Esse não é um safado lá que... Pô, velho! Esse aqui é racista, esse Álvaro Gonzávez aí, hein? Foi... Me corrija aí no comentário, mano. Mas foi esse safado aí que chamou o Neymar de macaco lá, pô. Poxa! Ô! Ô! Ô, China! Pô, não deixa passar, hein, mano? É ele mesmo, mano. É esse safado aqui mesmo do Olimpique, galera. Pra quem tá ligado aí, o Neymar deu um cascudinho de primo, né? Aquele... Só chega assim... Porque o cara chamou ele de macaco e filho da P, cara. Tá ligado? É, mano. Pô, começou mal, hein, China? Começou mal, não queria, pô. Ô, China! Vambora! Tá aqui o time dele. Deixa eu ver. Em questão de formação, aqui algumas cartinhas, né? Os atributos continuam iguais, continua tudo igual. Contratou aqui mais um por empréstimo. Olha lá. E tá... Cê tão vendo? Ele tá dando um reforçado no time com jogadores por empréstimo. Olha lá. Ele tá... Tá contratando. Tá vendo aí? Que é o quê? Já pra ele deixar o time mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá ligado? Então tá aí. Esse é o time que conseguiu montar. Governo é importante, manos. Olha o governão que começou aí, ó. Goleiro é importante, galera. Goleiro é muito importante no início desse jogo, viu? Tomem cuidado. Por isso que eu falei pra vocês. A gente aí provavelmente vai adquirir mais uma versão. E essa versão vai ser do Oliver Kahn. Aqui ele já vai pro fight, né? Ele já procura ali pra ir pro fight, pro MyClub. Não recomendo isso, tá? Pra você que quer começar bem o MyClub. Prepara seu time. Dá uma ajeitadinha. Pô. Você viu aí que o cara tá mauzão de governo, né, manos? Olha lá. Ele tá mauzão de governo e já pegou um time aí que o cara já tirou. Mbappé. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui no time do adversário. O cara já tirou aqui. Mbappé. Delpiero. Menino Sonaldo. Aí tem um Gueye aqui. Mas tem Beckham, Iniesta. Sanchez. Bugadinho. Cote. Já tirou no Serjão. O cara já tá level 15 com o Serjão, velho. Serjão berranteiro. Roberto Carmos no level 17. E aqui o Arnoldis. E o goveirão dele? O Sirigu. Mano. O time desse cara aqui tá muito melhor do que o dele. Primeira coisa aqui pelo goveiro, né, velho? Se você vai começar com esse goveiro bola branca, mano, praticamente chutou é gol. Então, não recomendo. Fechou? Vou deixar o canal do China aqui na descrição. Bora lá. E, se preparem aí, vamos inicialmente começar com esse vídeo, o nosso conteúdo de PES21. Se inscrevam no canal, sigam no Twitter. Qualquer dúvida, qualquer questão, chama aqui, pai. Chama aqui. Fechou? Teremos livezinha. Faremos o pack. Vamos ver se a gente tá o famoso popozinho sujo nos packsadas de hoje. Alô, mamãe Konami. Aquela continha, criação de conteúdo. E é isso, Catiouros. Espero vocês, então. Que horas começa a live, Rafaão? Galera, quero começar a live mais cedo, por volta de 7 horas da noite, não sei. Ou mais cedo aí, por volta das 4 da tarde. Fica ligado no Twitter, tá bom, galera? O Twitter tem o Instagram também. Segue minhas redes sociais, que eu vou estar informando pra vocês. Comenta aí, tá? Gameplay, Rafaão? Não vou falar sobre gameplay agora, porque não tem como, galera. Eu gosto de entender como tá o jogo e eu preciso de jogar, velho. Tá bom? Depois que eu jogar, ok. O que foi pra vocês? Tá na dúvida? Espera, mano. Dá uma analisada. Assiste gameplay. Vê o youtuber que você gosta. Vê o que ele comenta. Pede uma opinião sincera. Lembrando aqui que no meu canal, a gente sempre vai dar uma opinião sincera. Não temos nenhum acordo com a Konami. Mesmo se tivesse qualquer tipo de parceria com a Konami. A galera tá ligada muito bem que eu sempre dou minha opinião sincera sobre o jogo. Lembrando que é minha opinião sincera, pura e verdadeira, do Cachorro Louco que vocês conhecem. Fechou, papai? Então, espero vocês. Matilha, muito obrigado pela força de sempre. Não é da Matilha? Papai, se inscreve. Catuca o sininho e tamo junto. Valeu, galera. Vocês são foda. Muito obrigado aí pelo apoio. Canal chegando a 50 mil inscritos. Só agradecem, Rafaão. E nós só agradecemos. Tamo junto. Rvg, Rafa. Valeu, falou. É nóis. Fui! Tô ciente. Antes da batida, tá ligado? Tipo... Ah... 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 Ah, cachorro. Ah, cachorro. Ah... Ah, cachorro. Ah... Cachorro. Ah, cachorro. Ah, cachorro. Andra e fucar suave. Dá um jet de quebra. Mó lazer.